O Atlético acertou a contratação do meia Richardson por dois anos. Richardson foi tricampeão brasileiro com o São Paulo e campeão mundial. Richardson, seja bem-vindo. Ou seja, essa carreira sua vitoriosa agora é continuar aqui no Atlético. Com certeza. Felicidade por estar sendo contratado por uma equipe de qualificação tão grande quanto a minha anterior. E espero continuar a minha passagem vitoriosa, conquistando títulos, conquistando os objetivos individuais e tendo ambição sempre para o melhor para o Atlético. E você conversou com algum jogador que está aqui hoje no Atlético? Antes da temporada acabar, o Zé Luiz citou o seu nome, te elogiou muito, Tardelli? Com certeza. Foram duas pessoas que ajudaram a eu tomar essa decisão de assinar com o Atlético, falando sobre a estrutura, sobre as ambições que o clube tem. E isso foi importante. Foi importante eu ter trabalhado com esses dois, eles terem o conhecimento do que é bom para mim. E com certeza foram duas pessoas que têm uma suma importância para eu estar hoje falando como jogador do Atlético. Charles, o que representa para você vestir a camisa do Atlético? Muita coisa. Sabedor da torcida apaixonante que move esse clube, da disposição que o presidente Alexandre Calil teve para eu ser o jogador do Atlético. Então, é um mix de emoção com ansiedade de logo poder trabalhar como atleta do Atlético. Então, eu espero sempre o melhor. Espero dar conta do recado. Espero que a torcida esteja na mesma euforia que eu estou para logo começar a trabalhar aqui no Atlético. Então, é muita coisa junto que a gente precisa logo, logo resolver e isso vai ser resolvido dentro de campo. Charles, você falou dessa ansiedade. Então, o que você espera para esse 2011? O que o torcedor pode esperar de você? E como é que vai ser esse seu trabalho, esse seu contato com o técnico Dorival Júnior? Primeiro, espero um ciclo vitorioso. A torcida pode esperar um jogador sempre guerreiro, sempre motivador, com um espírito de liderança muito boa. Espero trazer tudo de bom para o Atlético. Claro que um andorinha só não faz verão. É importante todos nós jogadores do elenco estarmos movidos e remando do mesmo lado, para o mesmo rumo, para que a gente possa ir junto com o professor Dorival alcançar os objetivos maiores, que é a conquista de títulos.